Música Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal Música A seguir, aqui São Caetano Oferecimento Uskis, faça Uskis e desenvolva o seu melhor Música Terça-feira é o dia do nosso encontro aqui em São Caetano Para discutir o que é notícia nas ruas, nas redes sociais Estamos juntos, Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal E você participa ativamente nas redes sociais Twitter, arroba Web TV SC, Facebook É só curtir a nossa fanpage Web TV São Caetano E já estou aqui em nosso site Tem o nosso canal de comunicação, nossa linha direta de e-mails Só informar o nome, também o seu e-mail e mandar a sua mensagem Perguntas, comentários, sugestões Nosso convidado de hoje é vereador em São Caetano do Sul Ele é do PHS, eu falo de Edson Parra Seja bem-vindo, Parra Muito obrigado, obrigado pelo convite, Baena Prazer em recebê-lo É uma honra estar aqui no Web TV São Caetano Estou à disposição para falarmos da nossa cidade Vamos falar, claro, não só dos assuntos que estão aí em pauta no Legislativo Como os que vão entrar em pauta E as questões referentes à nossa cidade, como o Parra já colocou Manda beijos e abraços aí para o pessoal que já está online com a gente Maili Munhoz, Maria do Carmo Barbosa O Carlos Alberto, também está aqui com a gente Ana Lúcia Nunes, Helena Antão está aqui com a gente Também mandar beijos para Maria Aparecida, para Bruna E tem mais gente chegando Eu, ao longo do programa, vou mandando todos os recados aí, ok? Patrícia Neves também Carla Pinheiro Todos são muito bem-vindos para conversar aqui também com o nosso convidado Com o Edson Parra Parra, a gente falou aí, claro, de alguns assuntos Eu citei que estão em pauta e outros que vão entrar em pauta Algo que esteve recentemente na Câmara Foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias Que é o que vai pautar o orçamento de 2015 E a LOA, que de fato é a lei do orçamento A peça orçamentária, ela chega quando? Ela deve estar já para chegar na Câmara Ser aprovada pela Comissão de Finanças E ir para plenário e deve passar sem nenhum problema Para o prefeito usar um bi e um pouco mais de milhões O orçamento de São Gaetano deve permanecer nessa faixa de um bilhão de reais? O orçamento do ano passado atingiu e até superou a previsão, felizmente E acho que do próximo ano, desse ano, para ser gasto ano que vem Também vai atingir o número que se imaginava Até superou no último mês, no mês de setembro Tivemos um acréscimo legal do nosso orçamento Superou E algo que costuma gerar discussão na Câmara E também gerou quando a lei de diretrizes orçamentárias foi apresentada É a questão do remanejamento dentro desse orçamento Como você se posicionou nesse caso e o que você pensa sobre esse assunto? O poder de remanejamento que o Executivo tem diante desse orçamento? Você foi no ponto Eu sempre comento Tanto a LDO É um trabalho muito bem feito São muitas páginas É muito criterioso Define realmente diretrizes Depois vem a peça orçamentária, que é a LOA Que também é muito bem trabalhada pelos técnicos da Prefeitura Outras reuniões com participação popular, das instituições, das entidades São envolvidas E depois, no final de tudo No final de tudo, tradicionalmente Em São Caetano Não é prática de todas as cidades, não O que acontece? No final, dá-se um remanejamento ao prefeito De 100% Ou seja, total Porque nenhuma daquelas diretrizes Precisa ser cumprida A não ser as leis federais Da educação e da saúde Então eu acho isso um contrasenso E não consigo aprovar O meu mandato não aprova isso Voltei contrário Apresentei uma emenda no ano passado Limitando esse remanejamento a 30% Aliás, 20% no ano passado Esse ano eu vou dar uma dilatada Talvez eu apresente um de 20% de remanejamento Que eu acho que é razoável Até muito, 30% No máximo 30% Porque senão eu brinco Que o prefeito que ganha a eleição Ele ganha uma cadeira E não um trono Ele é prefeito, não é rei Ele pode gastar como ele quiser De acordo com a sua bela vontade É porque essa é uma prática que A gente já vinha observando em São Caetano Em outras administrações E que, pelo que eu percebo aí na tua resposta O que você entende É o que também algumas pessoas entendem Que se depois vai ter o poder do remanejamento Não tem por que definir porcentagens Para cada área Para que definir pilares? Definir as diretrizes Para que, para depois cumprir se quiser Então não tem sentido A Câmara Aquela história faltou aqui A gente tira dali e descobre um santo Para cobrir o outro Claro, se acontecer alguma coisa diferente Uma emergência Uma catástrofe, qualquer coisa Que o prefeito precise fazer um remanejamento maior A Câmara vai aprovar um remanejamento A Câmara não vai atrapalhar o prefeito Agora, dá 100% de remanejamento Na Câmara se debateu muito ano passado De cheque em branco O cara tem papel assinado em branco Eu acho que não faz bem Para o Poder Legislativo Esse tipo de atitude Eu vou votar Eu vou apresentar uma emenda, obviamente E provavelmente ela vai ser reprovada Agora, a gente passa a perceber aí Um corpo, né? Começa a ganhar corpo uma oposição no Legislativo Sim Como você encara? Você acredita que isso deve se intensificar? Talvez a partir do próximo ano? O que é que tem ocorrido na Câmara de São Caetano? Há de fato um bloco de oposição? Ou há opositores que ainda não se mostraram? Como que a gente pode definir? Existe sim um grupo de vereadores Que estão votando sistematicamente Contra alguns projetos que o prefeito pede Através das suas assessorias E requerimentos de informações Para votar de uma determinada forma Um grupo de vereadores que tem votado diferente Eu, pessoalmente falando Desde o princípio do mandato do ano passado Desde o comecinho do ano passado Tem me postado independentemente da vontade do governo Eu sempre analiso Reflito muito sobre cada questão E dou o meu parecer Embaso, defendo, apresento dados Sobre aquilo que eu penso E voto de acordo com a minha vontade Eu não combino o voto Eu não me agrupo para votar Eu sou independente mesmo Recentemente, de uns dois meses para cá Muitos começaram a intensificar o tom Começaram a executar uma crítica mais acirrada Mais ferrenha Isso tem um pouco a ver com a aproximação da próxima eleição de 16 Tem um pouco a ver com a opinião pública Dando uma opinião de insatisfação Em relação ao atual governo Então, são pitadas da política E o segundo semestre geralmente é mais intenso Sobretudo nesse segundo ano Que temos votação para a presidência da Câmara Então, politicamente, esse semestre é mais quente E a aproximação das eleições de 16 E respondendo a sua pergunta Já 26 A eleição para presidente 15 de dezembro Ah tá, você está falando do presidente da Câmara Da Câmara Ah tá, achei que era a eleição presidencial agora do domingo É não, essa não teve tanta influência assim Tá Mas também, como você falou bem Em 2015, deve se acentuar Eu acredito que sim Então, daí eu já aproveito Eu vi inclusive uma pergunta aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir Que é da Luciana, do bairro São José Você acredita, tem até a ver com o que a gente está falando Você acredita que a partir do resultado da eleição deste domingo Já se começa a desenhar o mapa da próxima eleição municipal E aí, como você comentou, que a oposição deve crescer no ano que vem O que que... Com certeza Que a gente pode dizer Acabou a contagem dos votos de domingo que vem Começa a próxima eleição É sempre assim Mas não pelo resultado em si São Caetano tem uma característica de não dar muitos votos ao PT Então, em São Caetano, a S vai ganhar com uma diferença enorme Vai ter muita... vai ter provavelmente próximo de 80% É, pelo histórico da cidade Talvez mesmo que a Dilma alargue aí a vantagem A Dilma pode até ganhar a eleição Eu estou torcendo para que não ganhe A Dilma pode até ganhar a eleição Mas não muda nada em relação à Sola de Rio do Sul O Aécio vai ganhar com margem folgada de votos E naturalmente a outra eleição já começa Começa Aí vamos discutir... Realidade municipal Vai ter, como eu disse, até 15 de dezembro Os vereadores vão também se preocupar com a eleição da presença da Câmara Mas o principal mesmo é a sucessão de 16 Agora, Parra, aproveito para te perguntar Não era o que eu ia perguntar agora, mas me veio aqui a cabeça Você já foi até candidato a prefeito aqui em São Caetano Você estaria no páreo, pleiteando aí talvez a disputa ao executivo? Eu, a minha primeira eleição, em 96, foi postulando a prefeitura Eu ganhei a eleição, eu sou vereador com muito orgulho Eu gosto muito de ser vereador, mas acho que 4 anos está bom Não pensa em reeleição no legislativo? Eu penso até em outros voos maiores na próxima eleição Talvez de prefeito Depende da conjuntura partidária Depende do grupo de apoiadores Mas vontade não falta E provavelmente outros colegas ali do legislativo devem também Pelo comentário existem outros nomes Existem outros nomes Está muito aberta, né, essa eleição Pois é, vamos aguardar aí os próximos capítulos Parra, e voltando a falar da oposição Oposição na Câmara Você falou em independência O que seria um vereador independente e um vereador de oposição? O que a gente conseguiria Como a gente conseguiria definir isso? E eu aproveitaria para perguntar Quando começou essa, entre aspas Eu vou chamar agora aí você Oposição ao atual governo Eu acho que se eu explicando a origem Fica mais fácil de eu definir o termo No começo do mandato, o ano passado Meu primeiro mandato de vereador Eu esperava que o prefeito municipal Através dos seus assessores Convidasse os vereadores Para discutir as políticas Da área da saúde Que estava precária demais no início Da educação Que o secretário da educação Que entrava e saía com licenças seguidas A questão da segurança A questão da cidade limpa Tinha alguns assuntos Uma meia dúzia de assuntos Urgentes Que eu queria opinar Porque na campanha Falei sobre eles Eu expus minha opinião Sobre cidade limpa Eu expus minha opinião Sobre tribuna livre Pedindo voto Você vai discutindo O que você pretende fazer Se caso você puder Influenciar ou votar Nem tudo o vereador pode Mas palpitar, opinar, discutir e cobrar É a nossa função E eu fiquei muito ansioso Para poder participar Procurei o executivo várias vezes Se eu disser para você Que quando eu me elegi Eu tomei posse Eu falei eu vou ser independente Não é verdade Eu queria ser envolvido Você estava disposto a colaborar Com o novo governo Eu queria influenciar De tal forma que Se fosse bem eu estaria junto Se fosse mal eu tentaria melhorar Pois é Não houve nada disso Foram três meses de indiferença Eu não vou ser um vereador Que vai tentar propor Se não querem me ouvir Aí eu decidi Que eu teria uma carreira solo Como vereador O que é carreira solo? Vou votar de acordo com a minha consciência Vou estudar as matérias Para falar embasado Para não falar nenhuma asneira Mas sem compromisso Sem compromisso com o governo atual Com o governo anterior Com o governo que virá Compromisso com a população Compromisso com o eleitor Eu defendo aquilo que eu acredito Eu ponho no facebook Tudo que eu discurso Tudo que eu escrevo Para ser cobrado Posso ser elogiado Todo mundo ama ser elogiado Mas eu também aceito as críticas Claro que ela tem que ser fundamentada Como eu fundamento As minhas opiniões Aí eu Não inventei isso Mas eu senti Que eu era independente Primeiro eu brincava De falar independente Outros brincavam Você é corintiano Pode ser independente Que é torcedor de São Paulo Aí o tempo foi passando E eu fui me fortificando Nesse conceito Sábado passado Eu andei de caminhão Pela cidade Pedindo voto Para o Aécio Neves Quem estava ao meu lado No caminhão aberto De som? O ex-prefeito José Auríquio Júnior Isso significa que eu sou Auríquio? Não Significa que eu faço campanha Para o Aécio Junto com ele No dia seguinte No domingo Eu caminhei na Kennedy Ao lado do prefeito Paulo Nunes Pinheiro Numa campanha de combate Ao câncer de mama Isso significa que eu sou Paulo Nunes Pinheiro? Não Significa que eu sou a favor Do combate ao câncer de mama E com o Paulo Nunes do meu lado Paulo Nunes Pinheiro do meu lado Paulo Pinheiro Então não tem problema De eu andar com os dois Aliás eles não são meus inimigos Eu discordo e concordo A questão é política Agora quando eu tenho uma coisa Que eu possa votar a favor Ou até elogiar Não tem problema nenhum Eu sei elogiar E não tenho vergonha de elogiar Para você então A oposição mesmo Ela é sempre contra E talvez até aquela história Do quanto pior melhor No Brasil tem muito isso O PT já foi isso Outros partidos já foram isso Quanto pior melhor Que eu posso entrar no lugar dele O poder pelo poder E se eu sou contra Muito contra Não posso elogiar Que eu perco a minha fama De opositor De questionador Eu não Eu posso elogiar E criticar na mesma sessão Muda matéria Eu falo Tem muitas coisas Que eu não concordo Até porque a oposição Pela oposição Ela anula o povo Ela coloca outros interesses Na prática Eu sou contra 90% do tempo Aí parece que eu sou oposição Mas eu sou independente Entendi Até porque também Se todo mundo Disser amém Algo está errado Aí a gente tem que Aí é presépio É Aí algo está errado E seremos a 15 Nós vamos para o intervalo rápido Parra Na volta tem mais por aqui Olha mais gente chegando Na volta eu falo o nome de todo mundo Manda um abraço para o Getúlio Filho Tem mensagem aqui Está parabenizando Pela entrevista Getúlio obrigado E a gente volta daqui a pouquinho Com Edson Parra Você tem perguntas Twitter Facebook E também aqui A nossa linha de e-mail Certo? A gente já volta A USCIS está completando 46 anos Com motivos de sobra para celebrar O curso de Medicina já é realidade E novos cursos na área da saúde Começam em 2015 A Universidade Municipal de São Caetano do Sul Segue investindo em educação, pesquisa e extensão Faça a USCIS e desenvolva o seu melhor Universidade Municipal de São Caetano do Sul Alimentar-se bem é viver com saúde A Prefeitura de São Caetano sabe disso E desenvolve um projeto de educação alimentar Boas informações garantem uma melhor qualidade de vida Projeto São Caetano Alimentação Saudável Experimente o gostinho de viver bem Secretaria Municipal de Educação Café São Martim O lugar ideal para tomar aquele cafezinho E ainda saborear lanches salgados Doces e bolos deliciosos São diversos sabores Destaque também para o almoço Com pratos rápidos e saladas Opções variadas e preço acessível Ambiente aconchegante e bom atendimento Café São Martim Sua nova opção em São Caetano Rua Amazonas 363 Loja 2 Centro Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal Já voltamos aqui em São Caetano Toda terça a gente se encontra ao vivo A partir das 3h30 da tarde Web TV São Caetano Nossa cidade é o canal Quero lembrar que no Facebook tem também O grupo Aqui São Caetano Para a gente trocar ideias Discutir aí as questões importantes em várias áreas Na cidade, claro, sempre buscando o melhor Para toda a população Hoje com a gente é Edson Parra Que é vereador em São Caetano pelo PHS Nós já recebemos aqui outros vereadores também E é importante porque final do ano se aproximando E de uma certa forma eles estão aqui também Para prestar contas do trabalho Vereador que tem a função de propor leis Leis que nos beneficiem E principalmente fiscalizar Fiscalizar as ações do Executivo Para que todos nós também tenhamos A proteção e o retorno aí Do que a gente espera da gestão pública Antes de continuar nesse bate-papo com o Parra Se já tem mais perguntas aqui chegando para ele Tem uma dica cultural aqui Em São Caetano Quero mandar um abraço também para o meu amigo Chico Cabreira E para o Giovanni Nicolique Que estrela esse espetáculo Que é Deus no Divã Nesse final de semana aqui em São Caetano Dia 26 está aqui Tem Deus no Divã No Teatro Santos Dumont Essa peça fez um mega sucesso em São Paulo Aí estava viajando Ficou um tempão em cartaz no Rio E depois de quatro anos volta a São Paulo O texto é do Giovanni Nicolique Mais de 400 mil pessoas já viram 42 prêmios Prêmios inclusive internacionais São mais de 1.200 apresentações E é nesse final de semana Dia 26 Às 7 da noite No Teatro Santos Dumont Dia da eleição Vota enquanto espera o resultado Que agora tem horário de verão Vai ter que esperar fechar as urnas lá do Acre Só depois das 8 da noite Então dá tempo de ir para o teatro Esquecer um pouco essa história E curtir o espetáculo Deus no Divã Vamos ouvir um trechinho do espetáculo? Vamos lá Se eu estivesse visualmente presente Para todos vocês diariamente Os pedidos seriam tantos As discórdias Isso sem falar em religião Imagine o bafafá que daria Se eu passasse a mão na cabeça de um budista E não na de um kardecista Ou vice-versa Mas Como vocês mesmos dizem Religião, futebol e política Não se discute E mesmo assim Esse aí é o Giovanni Nicolique Reforço Deus no Divã Nesse final de semana Dia 26, domingo Às 7 da noite No Teatro Santos Dumont Avenida Goiás Em São Caetano do Sul Está dada a dica cultural Do nosso aqui São Caetano Desta semana Edson Parra aqui com a gente Aqui não tem jeito A gente tem de falar de política Política não se discute Não é bem assim, né Parra? Tem que discutir E muito Edson Parra Tem perguntas pra você aqui É o Marcelo Tavares Do bairro Bairro Oswaldo Cruz Pelo que foi amplamente divulgado O ex-prefeito Auríquio Deixou uma enorme dívida Para o Paulo Pinheiro Que comprometeu o governo Tal dívida seria mais Tal dívida seria até mais assustadora Que a histórica dívida da rodoviária Não acredita que nesses próximos dois anos Haja tempo para uma virada? É o Marcelo Tavares perguntando pra você Mandar um abraço Marcelo Tavares e também pra Luciana Que fez a pergunta anterior Bom Pelo que foi levantado A dívida realmente Era uma dívida substancial Mais de 200 milhões O prefeito Auríquio Disse que era menos 166 milhões por volta 166 Mas era o valor alto Que comprometeu os primeiros meses Do governo do doutor Paulo Mas o que nós temos visto É que há dinheiro no caixa E a administração continua ainda inerte Então é verdade que a dívida atrapalhou? É Teoricamente sim Só que na prática o dinheiro está lá E ele não está realizando as coisas Que a população gostaria que ele fizesse Que anseia Então há duas coisas aí A dívida sim Não dá pra negar Mas também é uma inoperância E aí no caso Dúvida que eu tenho Talvez muita gente Que está nos acompanhando agora Ele pode dizer O prefeito Que não há dinheiro Por conta do pagamento da dívida Essa dívida ainda vem sendo paga Você sabe disso Já foi paga em sua totalidade? Parte dela já foi paga Eu acredito que O último número que chegou pra nós É em torno de 90 milhões Isso já foi realizado Esses pagamentos Outros pagamentos foram divididos Parcelados E o impacto não é tão bruto Não é tão intenso mensalmente Não é desculpa mais Pra administração Não estar realizando Nenhum grande projeto Nenhuma grande iniciativa Quer da parte de construção Ou de educação Ou coisa que valha Na verdade Há uma administração Que não está conseguindo realizar Os anseios Até porque Como é o nome do texto? É o Marcelo Tavares Marcelo Tavares Se lembra As promessas foram muito grandes Durante a campanha Ele forçou muito A dose das promessas E na prática Ele não está conseguindo Atendê-las Olha aí Tem mais participações aqui É o Juba Rodrigues Ele diz o seguinte Queria muito saber Do vereador Edson Parra São Caetano Era tão falada E tão famosa Na área do esporte Queria saber O que o vereador acha Nos dias de hoje E o que pretende fazer Para que nossa cidade Volte a ser forte No esporte Abraço e sucesso Um abraço Juba Juba Rodrigues É mestre Da aqui da Furacão Isso, família Furacão Está aqui Até ele coloca Maitá MMA Ele é o mestre Lá da família Furacão Que engloba Muitas escolas Realmente São Caetano Já foi Considerada A cidade número um Do esporte Com um custo Muito elevado Então Há que se colocar As coisas Nos seus devidos lugares Acho que temos Que incentivar O esporte Para as pessoas Que residem Para as crianças Adolescentes Para a prática esportiva Tem que trazer espelhos Para que essas crianças Se empolguem Claro Para ser Um medalhista olímpico Que temos em casa Aqui em São Caetano E outros que podem vir de fora São as referências As referências O que não pode ter Na minha opinião É como aconteceu ano passado Contratar cubano Para ganhar medalha de ouro Em jogos regionais Jogos abertos Quero vir jogar xadrez De Cuba Para ganhar medalha Para São Caetano Porque ela nem sabe O que fica São Caetano Acho que aí Não há essa necessidade Que daí não é uma vitrine autêntica Aí é subir no pódio Então acho que sim Temos que investir no esporte Nos esportes que tem Prática na cidade Vôlei que tem tradição na cidade O próprio futebol Com o azulão Que hoje Amargura a série D Já já vai estar na série E Se existisse Então infelizmente O azulão Despeitou É o chamado futebol de várzea Sem querer menosprezar É verdade Mas existe sim A necessidade de incentivar Esses esportes Mas claro Também Juba O Parra pode Claro como vereador Propor algumas coisas Sim algumas ferramentas Mas depende muito do executivo Essa realização A gente sabe muito bem Como funciona E a gente falou de orçamento No primeiro bloco Algumas áreas Não é o caso do esporte Mas educação Saúde Tem aquela destinação Já carimbada Tem de destinar Tantos porcentes 25% Acho que Para educação 20% para saúde Ou é o contrário Não lembro bem agora Mas algumas outras áreas não Então depende muito De como vai Mas dá para incentivar Sem gastar também No caso do NMA Por exemplo A prefeitura pode ceder Os espaços públicos Pode colocar Uma infraestrutura mínima Necessária Para os grupos Que tem Seus alunos Seus atletas Que competem Usarem Os próprios municipais Parcerias público-privadas Sem gastar Sem gastar dinheiro Também dá para fazer Esporte amador Ou esporte semiprofissional Não estou falando Do UFC Porque se Das grandes competições São milhões de dólares Que envolvem O Juba mesmo É um lutador Pelo esporte Sempre realizando eventos As duras penas Mas sempre realizando Ele é um Ele é abenegado Parcerias público-privadas Você acredita Que seja um caminho? Que seja um caminho Tem muita coisa Que dá para fazer Junto com a iniciativa privada Em todas as cidades O esporte Eu acho que cabe Parceria Nós temos aqui O centro de treinamento De atletismo Que a Bolsa de Valores Na Mercado Futuros Patrocina Que é um exemplo É um modelo A ser seguido Acho que esporte É um ótimo caminho Para as PPPs E também Em áreas de infraestrutura Algumas coisas De tecnologia De ponta Dá para se fazer sim Marcelo Persiani Mari Leone Casimiro Lira Abraços Beijos Para todos vocês Tem mais perguntas Chegando aqui Para o vereador Edson Parra Lembrando que terça-feira É dia de sessão No Legislativo Sancaitanense O Parra sai daqui Ao vivo com a gente E vai direto Para o plenário Parra é a Lúcia Do bairro Prosperidade Agora Você A gente até falou Você já foi candidato Ela não fala de prefeito Você já foi candidato A vereador outras vezes E agora chegou a Câmara O que está achando Da experiência? Boa pergunta também Lúcia 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 Eu fui candidato Três vezes Na minha vida Partidária Fora as eleições De estudantil Na universidade Eu me canatei A prefeito Como eu já falei Anteriormente E depois a vereadora Eu me canatei duas Em 2008 Eu tive uma votação Razoável Mas faltou bastante votos E agora em 2012 Eu consegui O que eu desejava Que era o meu primeiro mandato Eu estudei Ciências Políticas e Sociais Então a política Na minha vida Não foi uma coisa Que surgiu De repente Eu quando Depois de fazer engenharia Eu decidi fazer Ciências Políticas No antigo IMS Hoje USC É uma graduação De quatro anos Eu gosto muito De política Desde sempre E acho que a política É lugar Para pessoas sérias Que querem o bem comum E querem usar o dinheiro O público Para o bem público Então eu particularmente Estou gostando Do meu desempenho Vamos falar assim Sem querer ser modesto demais E nem ser soberbo Eu acho que Meu mandato Vem desempenhando Aquilo que eu posso dar Para a cidade Eu tenho me empenhado Eu tenho caprichado Muito no meu mandato Fico muito frustrado Com as limitações Que existem Para o legislativo Isso que eu ia perguntar O vereador Ele acaba Por exemplo Você faz uma campanha Imaginando uma coisa Ele acaba ali Engessado Num determinado momento Você se vê de mãos atadas Eu já sabia Como é que era Eu já tinha tido A experiência Por três anos e meio Trabalhar na Câmara Inclusive Assessorei o Paulo Pinheiro Na época Vereador Presidente da Câmara Trabalhei com ele Dois anos E um ano e meio Com o vereador Flávio Riston Eu já conhecia As limitações da Câmara Mas o que mais O que o vereador Pode fazer mesmo É fiscalizar É cobrar E usar o mandato Para opinar Para reclamar Daquilo que não concorda Para criticar Aquilo que está funcionando mal Do que efetivamente Apresentar projetos de leis Que vão mudar a vida Do cidadão Isso é o que menos O vereador consegue fazer Mas se expor E através da sua opinião Influenciar o executivo Influenciar todas as pessoas Envolvidas nas decisões Por exemplo Cidade Limpa Cidade Limpa Não foi um projeto meu Mas eu pressionei muito Por ela Então eu me sinto O vencedor De ter conseguido Que a Cidade Limpa Voltasse ao padrão De normalidade Demorou muito tempo Um ano e meio Para acontecer Porque o governo Foi muito lento Mas eu pude Exercer pressão Pude forçar Uma situação Para que socorresse Claro Quem fez foi o prefeito E eu tive a oportunidade De pressionar Sim A lei Cidade Limpa Ela chegou na gestão passada Do Auríquio Ela foi uma herança Se entendeu que ela estava Muito rígida Uma herança muito rígida Sobretudo A forma que ela foi Fiscalizada Que ela foi Implementada Implementada E depois controlada E todos os vereadores Que ganharam eleição E até os que não ganharam Criticavam a situação O próprio prefeito Paulo Pinheiro E demorou um ano e meio Para acontecer Quase que acontece De forma pífia Inócua Aí através de pressão De alguns vereadores Eu e entre eles Nós conseguimos fazer Com que o governo Mudasse aquele projeto Inodoro E incolor E insípio E fizesse um projeto Que atendesse Minimamente o comércio Parra O pessoal já está Me impressionando aqui Mas eu não posso Deixar você embora Sem falar de algumas Questões da Câmara Vamos lá Entrou em discussão Inclusive na sessão passada A história da Zona Azul Que havia uma A gente está aí Um tempão Sem Zona Azul São Caetano Um terror para estacionar Eu mesmo no meu Facebook Já critiquei isso várias vezes Porque tem gente Que coloca o carro Ali na vaga O carro fica o dia todo Claro Para o comércio Pior ainda Porque não tem a circulação Não tem a rotatividade Para o próprio comércio Funcionários Às vezes Do próprio comércio De empresas próximas Param Você não consegue vaga Em São Caetano Trânsito caótico E já há um tempão Que não se resolve Essa questão Foi dito na sessão passada Que uma empresa Que teria vencido A licitação E devolveria 32% Para a prefeitura Como contrapartida Foi tirada da jogada Agora uma empresa Que vai devolver 26% Exatamente Quero entender Essa história da Zona Azul Porque eu sei Que você também está Numa batalha Junto aos comerciantes E tem uma outra questão Que é A gente chama De bico oficial Da GCM Alguns famam De operação delegada Que é parecida Com a da PM Atividade remunerada Enfim Pois é Em relação Às vagas Da nossa Zona Azul Conhecida Zona Azul Ou como eu queira Estacionamento Rotativo Desde o começo do ano Não tenho Zona Azul Eu tenho o escritório Na Manoel Coelho E eu ando A pé Pelas ruas do centro De São Caetano Você não tem Nenhuma vaga Para estacionar Desde sete da manhã Até sete horas da noite Isso é igual Na Barcelona E é igual Na Visconde Em todos os nossos Centros comerciais Que sabemos O comércio São Caetano É um comércio Que sofre muito A concorrência Com São Paulo A concorrência Com os shoppings É muito difícil Ser comerciante Em São Caetano A Zona Azul É uma necessidade Para que o cliente Consiga estacionar Perto da loja Que ele quer fazer Sua compra Muito bem Uma novela enorme Dessa licitação Houve vários embargos Teve vários pedidos De impugnação Inclusive agora Está tendo novamente A empresa ganhou A empresa que dá Um retorno de 26 A de 32 Acabou perdendo E parece que tem Alguma empresa Do norte Do nordeste Tentando impugnar O cortejo Essa questão Dessa licitação Não sei como é Que vai terminar isso É um embrólio Que deve demorar O executivo diz Que é a oposição Trabalhando Para comprometer O executivo fala Que é o antigo prefeito Que fica colocando ações Mas se tem coisa errada E a justiça cata Não sei Acho que tem que fazer Bem feito Para ninguém conseguir Derrubar Deve ser isso Não conheço profundamente O processo E há uma luz No fim do túnel Para essa história O Natal está aí O que eu fiz Eu fiz Contato com o executivo Eu como independente Converso com todo mundo Pedir para o executivo Criar um projeto Apresentar um decreto Do prefeito Para emergencialmente Resolver a questão Do Natal Estou preocupado Com o Natal Dos comerciantes É no Natal Que ele salva O ano dele de trabalho Ele tem aluguel Tem funcionário Tem impostos Tem os fornecedores Que ele tem que honrar E se ele não vender No Natal Ele não tem como Recuperar mais Então se não fizer logo Já estamos no final De outubro Se deixar para Meados de novembro Dezembro Já acabou o Natal Já tem decoração de Natal Em shopping center E tudo mais Pois é Ou o prefeito corre Resolve isso Dessa forma Perfeita Do ponto de vista De licitação Ou faz emergencial Que é possível Contrata uma empresa Emergencialmente Paga um preço Coerente e justo A Câmara Volta correndo A gente faz Sessão extraordinária Se assim for necessário Votamos Aprovamos Dura isso até Não sei que mês Fevereiro Janeiro Sei lá Aí Até a licitação De fato ocorrer Do jeito que está Está catastrófico Para o comércio E porque você é contra Se é contra O bico para o GSM Ah então Para a gente terminar Eu tive uma Uma participação Na minha vida Eu fui assessor sindical E eu sempre Entendia que Hora extra Em exagero Não era bom Nem para o patrão E nem para o empregado No caso De GSM De polícia militar Tem a questão da fadiga O cara anda armado O cara Tem um risco enorme De ser alvejado Ele tem que estar ligado Sem sono Com o cérebro ativo Bem alimentado E eu acho que Se você começar A aumentar muito A jornada Sobrecarregar Você vai ter problemas Sérios Tanto para a população Como para ele próprio Tá bom Foi aprovado o bico Eu votei a favor Mas eu acho que Isso não resolve o problema Tanto é Que na lei Diz que são no máximo 10 plantões Por GSM Como muitos querem No caso Para ganhar um pouco mais Não tem 10 plantões Para todos Porque há uma limitação Colocada O que hoje Tá acontecendo Dá 4 a 5 plantões No máximo Por GSM O que eu sou a favor De verdade É que o prefeito Cumpra o que prometeu E eu concordo Que tem que ser Cumprido de verdade Não é o caso Da 100% De bolsa Da USP Isso é uma utopia É Auxilo aluguel Isso é uma utopia Que foi colocada Na campanha Mas em relação A GCM Ele prometeu Que aumentaria Os salários Ganho real Isso eu acho Que tem que ser feito Porque isso lá na frente Com um momento De aposentadoria Isso tanto para professores Que a gente tem uma prática Aqui em São Caetano Que também já vem de muito tempo Do pró-labore Para o professor Do abono A gente sabe que isso Agora resolve Sim Porque é aquele Dinheirinho que chega Mas lá na frente Quando você for fazer Os cálculos para aposentadoria Isso não entra E outro ponto Que é muito caro Para eles Muito importante Para eles É a questão Do estatuto Da GCM Que não sai do papel Não acontece nada Nem o estatuto Nem dinheiro no bolso Então eu falava na câmara Tá bom Se tudo vai rolar muito Paga logo Melhora um pouco O salário De forma real Reajuste real Não um bico Que é uma hora extra Você pode chamar o bico De hora extra Está na lei Não é ilegal Quando eu chamo o bico Não quer dizer que é ilegal Eu acho que deveria ser diferente Parra O pessoal está mandando a gente embora Aqui Eu sei que você tem sessão também Pessoal Desculpa As pessoas que mandaram Tem mais perguntas aqui O Marcelo mesmo Do bairro Faldo Cruz Mandou mais perguntas Falando de CPI da saúde CPI do esporte Tem gente falando Do teste do coraçãozinho Aqui Ludmila Beijo para você Vamos fazer o seguinte A gente convida o Parra Ele volta aqui Para falar mais Para bater papo com a gente Porque são muitos os assuntos A gente quer falar também Da cidade Quer atender o pessoal Com perguntas E às vezes não dá tempo Parra Obrigado mesmo por ter vindo Que a sessão de hoje Seja produtiva E está convidado para voltar Muito obrigado Baiana Pelo convite Aos telespectadores Eles que queriam falar Do teste do coraçãozinho Da CPI da saúde Gostaria muito De falar desses temas também Obrigado pela audiência E obrigado pelo apoio Lá no mandato O gabinete está aberto Para críticas Sugestões e visitas Pessoal A gente se vê toda terça Ao vivo das três A partir das três e meia Aqui na nossa Web TV São Caetano Mas ao longo da semana O programa é reapresentado Também disponível Nas redes sociais Facebook Youtube Para o compartilhamento de vídeos Eu sempre digo Gosta recomende para os amigos Não gosta recomende para os inimigos Mas passe adiante Essa ideia E terça-feira Aqui na Web TV São Caetano Também é dia de o X da questão Ney Gonçalves Dias E Eder Xavier Debatem temas importantes E palpitantes na atualidade Nesta terça Às sete da noite O assunto é A crise da água Em São Paulo Na sua opinião É uma falta de planejamento Ou é uma questão Da natureza Hoje Às sete da noite Aqui na Web TV São Caetano A gente se vê Você acabou de assistir Aqui em São Caetano Oferecimento Uskis Faça Uskis E desenvolva o seu melhor É muito importante A Finalista Eio E� E Arbentura Vagina da A B A A A A A A A